É um momento muito terno, muito inspirador. A gente centraliza um pouco o universo dentro da gente. É um momento de gestação, de procriação, né? Você tá gerando alguém. Inevitavelmente a tua sensibilidade fica mais aguçada. Eu me sinto muito mais terna, me sinto melhor, me sinto mais madura, mais no ponto, como se diz. Que bom que eu tô contendo de mim, passando teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela, tu és tanto, teus olhos me perdem, passando o mais que eu gosto de ter. Eu posso tirar esse sapato? Posso. É, porque é ruim pro neném. Né? Já fiquei muito, já fiquei muito elegante aqui com vocês. Eu não sabia que eu ia sentir essa sensação de beleza. Uma coisa que eu tô sentindo. Tô me sentindo bem grávida. É, é super emocionante ter um filho. Eu tô sentindo um momento especial. Às vezes, a hipótese me falou, olha, você vai sentir tua voz brilhante na gravidez. Eu falei, é mesmo? Eu senti quando eu tava gravando, uma força enorme. Faz bem, faz bem pro cabelo, faz bem pra pele, faz bem pra tudo. Eu vou, buchudona, com certeza vou tá mais... Para um pouquinho, né? Não vai... Eu quero saúde e perfeição. É uma pessoa que vai chegar e eu não consigo ter... Veja o que diz, na mesma hora, questão de cinco minutos de diferença. Olha a barriga dela tão pontudinha, é um homem. Aí na mesma hora eu digo, é, alguém diz, barriga redonda, é uma mulher. É uma mulher. Tem o nome do Dudu, que a gente escolheu, eu e o Maurício, porque também ele participa dessa hora. É um som, que eu digo que é um mantra, se chamará Luan, né? Já se chama Luan.